Oi, gente! Hoje eu vou fazer o desenho de uma coruja que foi sugestão de dois inscritos do canal. Um abraço para vocês dois e deixe aqui nos comentários também se alguém mais tiver sugestão para eu fazer nos próximos vídeos. Eu quero também hoje falar para vocês que vai ser um pouco diferente. Enquanto eu desenho, eu vou falar um pouco sobre minha interpretação referente à simbologia que a coruja traz sobre a sabedoria. E eu espero que vocês gostem. Deixe seu like se acaso gostar, deixe nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E é isso. Então vamos lá. Enquanto eu desenho, eu falo para vocês o que foi minha inspiração enquanto eu fazia esse desenho. Minha inspiração de entendimento sobre esse arquétipo. Hoje, enquanto eu desenhava essa coruja, comecei a refletir sobre sabedoria e o que essa palavra representa para mim hoje. Eu passei por tantas coisas na minha vida e em muitos momentos me achava sábia, principalmente quando eu era mais jovem. Hoje eu me observo muito mais. Será que minhas atitudes e pensamentos estão certos mesmo? Eu hoje me enxergo muito mais como errante ou aprendiz e assumo isso com facilidade. Assumindo isso, eu me sinto mais leve. Acho que eu nunca quero me intitular uma pessoa sábia. Eu quero estar sempre na busca de me tornar sábia. E eu sei que enquanto eu viver, eu vou estar na posição de aprendiz da vida. Então, hoje, parando para refletir, enquanto eu desenho o símbolo da sabedoria, eu me inspiro com esse arquétipo. Eu paro hoje para pensar sobre isso e vou levar essa inspiração para minha vida. A inspiração desse entendimento que eu quero ter sobre mim, a cada dia. E esse desenho agora tem um significado especial para mim. E outra coisa também, gente, que eu sempre venho pensando muito, tem uma frase da Clarice Lispector que eu adoro, que é viver ultrapassa qualquer entendimento. Essa frase, ela me define hoje, porque realmente é isso. A gente vive e de repente a gente observa tudo e começa a deixar de compreender ou de vez em quando você compreende de uma forma diferente, você muda de opinião. A gente está sempre em uma constante mudança. Então, realmente, viver ultrapassa qualquer entendimento, porque são opiniões diferentes, são vivências diferentes, são vidas totalmente diferentes. E a beleza está na diferença, né? Então, é sobre isso que eu penso muito sobre sabedoria, é isso. Por isso que eu não me considero uma pessoa, sabe? Porque, realmente, cada pessoa tem a sua vivência, a sua sabedoria. Então, a gente vai vivendo e aprendendo cada um com outras pessoas, com quem a gente está sempre convivendo no dia a dia, né? E é isso, gente. Se você gostou, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like. E também quero convidar vocês a me seguir no meu Instagram, é Julia F. Letícia, o pessoal, e também o de desenhos. Que lá vocês vão ver outros estilos de desenho que eu faço, que eu faço realismo, faço rostos, que é Julia Letícia Desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixe sugestões aí nos comentários para os próximos vídeos. Beijo para vocês. Até mais.